Fala pessoal, Gê tá no ar? Sabe esse momento? Afinal, é um momento de muita... Feminina. E a rivalidade... ...lançando também. Tô aqui tomando um cafezinho porque, como tu falasse, é mais um dia gelado nesse frio grande do sul, né? Mas a gente passa muito bem nesse baita sábado. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai comer plantinhas. Mas não é qualquer plantinha, são as plantas alimentícias não convencionais, as plantas. E se você torceu o nariz, então dá uma olhada em toda coisa de cafezinho, porque, ó, por acaso eu achei aqui. Vamos comer rosas, inclusive experimentar geleia de rosas? Encararia, Cressilva? Fiquei tomando meu cafezinho neste gelo que está a Porto Alegre. Vou deixar meu café agora aqui, porque olha essa bolachinha. Gente, é ao vivo, a pessoa é meio descoordenada. Mas olha essa bolachinha, tem um amor perfeito aqui. Sim, nós estamos num café que ele é não convencional, eu diria. Por quê? Porque ele é um café com punks. Você sabe o que é isso? Empada de urtigão. Urtiga, aquela que queima? É. Mas não vai queimar. Não. Tá, peraí, vamos lá. Cinco segundos. Ai. Hum. Hum. Hum, hum. Eu não consigo concluir pra falar agora. Peraí. Peraí, Rude, que ele fica me dizendo cinco segundos. Ô, Cressilva, pelo que eu sei, esse assunto vai continuar no estúdio, né? Agora, tirei toda a minha educação que meu pai e minha mãe me deram, tô falando de boca cheia na TV. Vai contigo. Eu não posso baixar o braço, porque eu tô com a boca cheia, Rude. E o Vain, então, pra nossa audiência que ama flores, mas eu vou mostrar que flor pode ser perfumada, pode enfeitar, mas pode ser ótima pra gente comer. É a estreia do Gente da Nossa Terra. Teremos geléia de rosas, geléia de lavanda, biscoito de rosas. Ih, gente, tá bom demais. E agora, vou experimentar a minha capuchinha aqui, tá? Aposto que tem capuchinha aí também. Tchau, que eu quero ver. Vai. Ó, ó. Eu vou comer aqui também. Olha só. Maravilhosa. 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 Obrigado.